Na solenidade desta manhã, o Wilson Lima aproveitou para divulgar o levantamento do relatório da equipe de transição do novo governo. Até o momento o Estado tem uma dívida de 1,5 bilhões de reais e uma das medidas do governo é suspender o pagamento em 15 dias às empresas que prestam serviços ao Estado, exceto serviços essenciais. O que nós vamos fazer é chamar essas empresas, esses fornecedores, para renegociar contratos, que é preciso ter a comprovação de que esse trabalho foi feito. Se não houver comprovação, a gente vai ter que mandar para os órgãos de controle e aí a gente decide o que vai fazer. Aqueles que estão prestando serviços, que ainda precisam receber, nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma para pagamento dessas empresas. Só na área da saúde, são 600 milhões de reais em dívidas. O relatório constatou ainda que o Estado não paga as contas de energia elétrica e água há um ano, o que soma mais de 160 milhões de reais. A área da segurança pública também tem dívidas, mas o Estado deve receber auxílios do governo federal. Ainda segundo Wilson Lima, a folha de pagamentos dos funcionários vai passar por uma auditoria ainda esse mês. Para ele, uma medida que deveria ter sido feita por governos anteriores. Garantindo que não haverá comprometimento no pagamento do salário dos funcionários, porque isso daí é essencial para que a máquina continue funcionando. O governo gasta mais do que arrecada, a estrutura hoje é uma estrutura inchada e uma estrutura ineficiente. É claro que isso daí é resultado de atitudes que foram tomadas ao longo desses anos aí. Então a gente tem um gasto com custeio da máquina muito grande e um recurso para investimento muito pouco. Sobra algo em torno de 6% para investimento. Então é pouco para o Estado que tem a dimensão do Amazonas, que é o maior Estado da federação. Obrigado. Obrigado.